A proposta de privatização da Eletrobras continua causando polêmica em Brasília. A discussão em torno da privatização da Eletrobras acirrou o debate entre as áreas econômica e política do governo. O Palácio do Planalto até reuniu a base aliada para pedir empenho para a aprovação do texto pelo Congresso Nacional. Os governistas defendem a venda de ações da estatal como uma saída estratégica para capitalizar outras áreas. O deputado Danilo Forte diz que o dinheiro vai viabilizar, por exemplo, a conclusão dos projetos que envolvem a transposição do Rio São Francisco. E nesse momento a prioridade é a revitalização do São Francisco, é a conclusão da transposição, é a garantia que esse dinheiro vai pagar a conta de energia dessa transposição, que está alçada em algo em torno de 570 milhões de reais, é muito dinheiro por ano, para essa água poder chegar no Castanhão, para poder chegar na Paraíba, para poder chegar no Rio Grande do Norte, pela força que as elevatórias precisam ter. E esse recurso só vai ter se a gente conseguir ter um caixa para isso, um fundo. Legenda Adriana Zanotto